E vem pra cá, me acompanha aqui, não, por favor. E no fim da tarde de ontem, um incêndio no pátio de custódia de veículos do Detran, no bairro Santa Maria, assustou os moradores da região. Os detalhes agora, com Aline Aragão. Pelo estado que ficou a parede do galpão, dá pra imaginar a altura que as chamas atingiram. O incêndio aconteceu na parte do fundo, em uma área onde ficavam apenas sucatas. Mas é também uma área crítica por ficar ao lado de um supermercado e próxima a residências. A nossa equipe não pôde se aproximar do local do incêndio, porque toda a área foi isolada pelo corpo de bombeiros. Mas pra se ter ideia do que aconteceu aqui, olha o que a gente encontra pelo caminho. Isso aqui é um pedaço de carro que foi arremessado durante as explosões. Partes menores foram parar em cima do telhado desta casa, que precisou de reparos. Em todo o pátio, estão custodiados mais de 5 mil veículos. O Detran ainda não sabe precisar o número de carros e motos atingidos pelas chamas. O que só será possível após a perícia realizada pelo corpo de bombeiros. Ainda é prematuro falarmos alguma coisa com relação ao que levou a esse incêndio. Os bombeiros, o corpo de bombeiros esteve aqui, conteve o fogo e agora começa um outro trabalho, que é a perícia, para que sejam verificadas as causas ou possíveis responsáveis pelo incêndio. E mesmo se tratando de sucata, o órgão já acionou o departamento jurídico para avaliar os possíveis pedidos de indenização. O Detran, através da assessoria jurídica, já está a par de tudo o que aconteceu. Com certeza já irá tomar as medidas necessárias e cabíveis. Quanto à indenização, não sabemos ainda. Isso tudo será verificado pelo setor jurídico. E, com certeza, caso tenha, o órgão com certeza assumirá a responsabilidade. E, segundo o Detran, já há um prazo para que os serviços de remoção, custódia e leilão de veículos passem a ser feitos por uma empresa terceirizada. O Detran sempre será responsável pela custódia dos veículos, é responsável direto. Mas, dentro de um processo licitatório que foi feito recentemente, uma empresa assumirá a parte logística, de custódia, de leilão, toda a parte de estrutura. Mas, a parte de controle ainda será com o Detran. Mas, essa parte logística toda da empresa. Olha, em nota, a assessoria de comunicação do Detran informou que o foco do incêndio foi detectado por uma equipe de vigilância que acionou o corpo de bombeiros. O incêndio começou em duas motocicletas, mas acabou se alastrando e atingindo algumas sucatas. As chamas foram controladas depois de uma hora.